Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias O site Miséria tem ultimamente mostrado na realidade Ao vivo, por sinal A questão da violência contra a mulher no Cariri Reconstituímos o crime Horrendo contra a Sheila Assassinada, grávida Estão presos Nós entrevistamos Há poucos dias uma senhora que ainda não identificamos Não quisemos identificar Que foi estuprada uma semana antes Dentro da sua residência, na frente da sua filha E hoje o grupo de mulheres Delegada do Crato E delegada de Juazeiro do Norte E com outras delegadas e pessoas Da Secretaria de Segurança do Estado e do Município Estão fazendo movimento Nesse momento aqui no girador de Juazeiro do Norte Doutora Débora, esse movimento Qual o objetivo principal desse movimento? São ações preventivas A gente visa, assim, chamar a atenção da sociedade Para a importância de evitar o crime De conversar, começando dentro das nossas casas Com os nossos filhos Sobre a questão da igualdade de gênero A desconstrução do machismo E é importante movimentos como esse Para a gente mostrar para a sociedade Que nós estamos realizando um trabalho Na Delegacia da Mulher Junto à Delegacia Regional também de Polícia Civil Combatendo o crime Mas que antes que ele ocorra A gente realiza especialmente Principalmente trabalho repressivo É importante que a gente consiga evitar esses crimes Então com a educação Com políticas públicas Com essa proximidade da polícia Dos demais órgãos Que compõem a rede de enfrentamento A violência contra a mulher Se aproximando da sociedade Mostrando estatísticas O que a gente tem feito As ações E também esclarecendo à sociedade A importância da denúncia De se juntar a nós Nesse movimento De suma importância Que beneficia toda a sociedade Que é o combate à violência contra a mulher Crianças, idosos Em toda a nossa região do Cariri Doutora Camila Você é Juazeiro, Crato, Barbária Cidades conurbadas Cidades vizinhas À região metropolitana Há uma certa sintonia Entre a Delegacia de Crato e Juazeiro do Norte? Claro A gente trabalha em conjunto Até porque ela responde nas minhas férias Eu respondo nas férias dela Então a gente se ajuda A gente está aqui Na região do Cariri Já há bastante tempo Então a gente É lutador Nós somos lutadoras Somos guerreiras Porque a violência contra a mulher Aqui na região É grande Tanto no Crato Como no Juazeiro do Norte Então ações como essa Ações preventivas como essa Faz com que nós nos aproximemos Nós autoridades Nos aproximemos Da população Da sociedade Da mulher E que a mulher caririense Se sinta protegida Que a mulher caririense Ela saiba Que ela tem uma delegacia Especializada no Juazeiro Tem uma delegacia Especializada no Crato E que ela pode sim Contar com nossa ajuda Uma pimentazinha aqui Na entrevista Doutora Debra Há queixas demais No site Miséria De mulheres Que dizem que Sábado e domingo Não tem delegacia Está fechada Existe isso Normando A delegacia de defesa Da mulher Em todo o estado Elas fecham À noite e aos finais de semana Por quê? Porque não existe Uma equipe suficiente Para compor os plantões A única delegacia Da mulher plantonista No estado do Ceará É a delegacia da mulher De Fortaleza E isso foi conseguido A custas batalhas Com muito sacrifício Formando escalas Para que dê certo Esse plantão Mas isso é um projeto Que ele vai se estender Para todo o interior Então a gente espera Que em breve As delegacias da mulher Do estado De Juazeiro De Crato Todo o Caribe Elas passem a funcionar 24 horas É importante a gente Informar para as mulheres Para a sociedade Que as mulheres Elas não ficam desprotegidas À noite e aos finais de semana Porque existe o plantão 24 horas Na delegacia regional De Polícia Civil Tanto de Juazeiro Como de Crato Que atende Essas demandas De forma ininterrupta Inclusive nós delegadas Muitas vezes participamos Dessa escala de plantões Então essas vítimas Elas vão ser atendidas Vai ser confeccionado O BO Amida protetiva Se for o caso Inclusive o auto de prisão Em flagrante Nós temos recebido Sempre Constantemente No dia útil De imediato Especialmente Nas segundas-feiras Uma demanda enorme De atendimentos Realizados aos finais de semana Flagrantes Muitos flagrantes Números de boletins De ocorrência E isso tem assim Nos auxiliado Para que na semana A gente continue As investigações Chamando as mulheres Para dar continuidade Aos procedimentos Esclarecendo Acerca dos seus direitos Encaminhando para os demais Órgãos Que compõem a rede Para que ela possa Então se sentir segura Porque o trabalho Que a gente realiza É um trabalho realmente Especializado Não é só o atendimento Policial repressivo Essa vítima precisa De um acompanhamento Multidisciplinar Para que ela leve Aquela denúncia adiante Para que ela não se retrate Para que o agressor Seja responsabilizado criminalmente É importante a gente frisar Que a responsabilização criminal É importante Para que não haja A impunidade Ela alimenta o crime Então para que não haja Reiterações dessas condutas A vítima Tem que ficar ciente Da importância do papel dela também Aquele agressor Mesmo que ela se separa Ele se não for tratado Se não for penalizado Ele vai fazer outras vítimas Como ocorre na delegacia Que a gente recebe Ocorrência do parceiro Muda de parceira Mas aí ele vai fazer Outras vítimas Essa parceira nova Se torna uma vítima também Então a gente quer orientar As mulheres Desse sentido Acerca dos seus direitos Que elas tem que levar A adiantar denúncia Não é só registrar O boletim de ocorrência Tem que comparecer Na delegacia da mulher Para que ela possa Se informar acerca Da rede que existe Na região Para que ela seja Encaminhada para o CRM Para os conselhos Ter um atendimento Especializado para os filhos Nos crimes sexuais Também Então tudo isso É realizado Na delegacia da mulher E na delegacia De polícia civil Quando a delegacia da mulher Não está em funcionamento Doutora Débora Doutora Camila Delegada de Juazeiro O silêncio mata Tenha medo não Se seu companheiro Quem quer que seja Liga para a delegacia da mulher Liga Está aqui 3102-1102 3102-1102 Liga para que outras cheilhas Não sejam assassinadas Para que outras marias Da penha Não sejam maltratadas Essa questão E o site Miséria Apoia Se você tem uma denúncia A gente vai A gente não tem medo não Essa é a missão da gente Doutora Denise Aguiar Ela é secretária Também Nesse segmento De dar apoio a mulher Como é a nome da secretaria Doutora? A Secretaria de Proteção Social Justiça Cidadania Mulheres e Direitos Humanos Então vem para cá Todo mundo hoje Veio todo mundo Governo do Estado Está aqui Articulamos aí As polícias rodoviárias Estadual Guarda Municipal A Patrulha Maria da Penha Articulação dos municípios Todos foram convidados E aqui estamos em peso No movimento Cariri Pela vida das mulheres A nossa Secretaria Executiva De Políticas para as Mulheres Diz um não Basta ao feminicídio E a toda forma De violência contra a mulher Cariri tem sido o palco Infelizmente De muitos homicídios Inclusive chamativos Como foi o caso da Sheila Seis meses grávida Mãe de um autista Ser assassinada brutalmente Na frente da criança Isso também chamou a atenção E fez com que o Estado Voltasse mais os olhos Para o Cariri Na verdade O Estado Tem sim feito esse olhar A partir do momento Que tem tido um investimento E lançou A Casa da Mulher Regional No Cariri Estamos hoje Com a briga estadual Estamos com um dos poucos Equipamentos no Brasil Que é a Casa da Mulher Brasileira Que fica em Fortaleza E que tem delegacia especializada Tribunal de Justiça Ministério Público Todos os órgãos De defesa da mulher Estamos aqui Com as nossas unidades móveis Unidade de enfrentamento A violência Os nossos ônibus lilás Com equipe De assistente social Psicólogo E assessoria jurídica Muito obrigado Saiba a Secretaria Que o site Miséria Tem sido um parceiro de vocês Quem se cala Morre Eu quero agradecer O seu trabalho É formidável Eu já tinha visto E essa sua forma Combativa De dizer Que está a favor Está na luta Pelas mulheres É muito importante Eu digo Que a política da mulher É feita por homens e mulheres Por pessoas de bem Que não querem mais Que esse tipo de opressão De injustiça De abuso De qualquer natureza Permaneça Então Cariri Pela vida das mulheres O governo do estado do Ceará Agradecemos A articulação De todos os equipamentos Dos municípios E do cidadão E de pessoas como você Que não se calam Não se calem mulher Não se cala Denuncia Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Dado Mercado Dado Música